Fone Produções Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que enxergar Meu coração ele não deixa não Que faz bobo, não tem jeito não Só uma vida pode Que talvez a gente se controla a hora errada Eu pensando em hoje, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Que talvez a gente se perder pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Adeus! Melhor eu me entendo Melhor final Melhor assim Melhor assim Melhor assim Melhor assim